A Feira de Saúde 8 Remédios Naturais foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Votoporanga. Quem passou pelo centro da cidade teve a oportunidade de receber orientações sobre saúde, bem como realizar alguns exames preventivos, como por exemplo, aferição da pressão arterial, teste de glicemia e cuidados com a saúde bucal. A gente procurando tratar doenças como essas, com o que a gente chama de mudança de estilo de vida, é o primeiro passo de todas essas doenças. Antes da gente iniciar a medicação, os nossos protocolos falam para a gente que seria necessário que a gente introduzisse antes uma mudança de estilo de vida nos pacientes. Isso nem sempre a gente consegue fazer no nosso dia a dia corrido. E essa feira proporciona isso para o próprio paciente entender a importância que é pequenas atitudes no dia a dia para poder a gente transformar, para poder reduzir tanto a incidência das doenças, né, como a prevalência delas. A responsável pelo Departamento de Saúde da Igreja Adventista de Votoporanga, Silvia Vilegas, falou sobre essa iniciativa e a importância de levar esse trabalho junto à comunidade. E as pessoas, elas vão ficar sabendo como é bom ter uma boa saúde. E a comunidade, depois de um período de pandemia, de muitas coisas que têm acontecido nesse mundo, elas precisam, elas precisam de um suporte, não somente físico, mas emocional, espiritual. E isso que a nossa comunidade, a nossa igreja está fazendo para a comunidade. E trazer a igreja perto das pessoas é muito bom. É muito bom, porque dentro de uma igreja a pessoa desenvolve a sua espiritualidade, um dos itens que faz o equilíbrio das pessoas, que é a parte física, a parte mental e a parte espiritual.